Bom dia, a paz do Senhor esteja com cada um que vai ver esse vídeo, assistir, né? Que Deus venha abençoar ricamente e poderosamente a sua vida e a sua família em nome de Jesus. E aqui na palavra do Senhor, em Mateus 11, Mateus 11, 28, ele vai falar pra mim e pra você nessa manhã, porque não é eu que estou falando, mas sim a palavra do Senhor. Então a palavra do Senhor vai falar pra mim e pra você aqui no versículo 28, 11, 28 de Mateus. Aqui ele vai falar assim, Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Então o Senhor aqui está falando, se você está cansado, você tem a quem recorrer. Você tem um Deus que está sempre lhe esperando, que está sempre de ouvido atento às suas orações, aos seus pedidos. Então você não está só, né? Então quando ele fala aqui, Vinde a mim todos, né? Ele não está escolhendo quem, mas quando ele fala todos, é todos mesmo, né? Porque a palavra do Senhor, ela é verdadeira, ela é fiel, né? Ela não muda, né? O nosso Deus, ele não muda. Nós seres humanos mudamos de comportamentos, de planos, mas o Senhor, ele não muda jamais, né? Nós mudamos com as pessoas, uma hora nós amamos as pessoas, outra hora nós odiamos, porque seres humanos tem esse lado, falho, não é de Deus, né? Mas nós seres humanos somos assim, sentimos, temos esses sentimentos dentro de nós, né? Nós mudamos, por qualquer coisa nós estamos mudando, mas o nosso Deus não. O nosso Deus, ele não muda jamais. E a sua rica e poderosa palavra, ela é fiel, né? Tudo que ela fala é verdadeira. Então aqui quando o Senhor fala, Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos. Porque o Senhor está falando, não é do cansaço físico que nós sentimos, né? Ele está falando daquele cansaço espiritual que eu e você sentimos, né? Quando nós ameaçamos o dia sem ânimo, sem alegria, muitas das vezes sem esperança de dias melhores, tristes e abatidos, né? Então o Senhor está falando, Vinde a mim todos aqueles que estão cansados. Você que está vendo esse vídeo, você está cansado, né? Das lutas, das dificuldades, tudo que você tem enfrentado, tudo aquilo que você tem passado. É no seu casamento, é com seus filhos, é no seu trabalho, né? Muitas das vezes nós passamos por essas lutas, essas dificuldades e nós ficamos cansados, né? Cansados espiritualmente, emocionalmente, nós se cansamos sim, né? Então o Senhor, Ele está aqui falando pra mim e pra você, está cansado, né? Vai ao Senhor, clama ao Senhor, busca ao Senhor, ora ao Senhor, porque Ele vai te dar esse alívio que tu precisa, né? Porque o Senhor não está falando do cansaço do nosso corpo, não. Ele está falando do cansaço da nossa alma, da nossa mente, né? Então quando o Senhor fala pra mim e pra você, então Ele está dando aqui, Ele está mostrando a solução, né? Ele está falando o que você tem que fazer, né? Então, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. O Senhor vai te aliviar desse fardo, desse peso, dessa carga que você carrega nos seus ombros, né? Você está cansado, você não sabe mais o que fazer, né? Você não sabe mais a quem recorrer, aquele cansaço que você acorda e você não sabe o que está se passando com você. Por que aquele desânimo? Por que aquela tristeza? Por que aquela angústia? Por que aquela preocupação? Por que aquele pensamento de desistir, largar tudo, né? Ficar ali só deitado. Ficar ali, desistir de tudo, né? Na verdade. Então, o Senhor está falando aqui, se você se sente assim, vinde a Ele, todos que estão cansados, oprimidos, que o Senhor vai te aliviar. Ele vai te aliviar sim. Ele vai te ajudar, né? Ele vai te ajudar a levar esse fardo. Porque o Senhor fala que todos nós carregamos um fardo, né? Então, Ele vai nos ajudar a carregar esse fardo. Então, quando o Senhor fala pra mim e pra você, que vinde a Ele, todos aqueles que estão cansados e oprimidos, você está oprimido, né? Está triste, desanimado. Já procurou todas as formas, todas as pessoas que você conhece, que você acha que vai lhe ajudar. Mas, até agora, ninguém ajudou, ninguém fez, né? Nada fez efeito, né? Na verdade. Então, o Senhor está falando pra você mesmo. Medite na palavra de Mateus 11, 28. Que o Senhor está falando com você. Você está cansado, você está oprimido, né? Então, o Senhor está falando. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos. E eu vos aliviarei, né? Só o Senhor pode aliviar essas cargas que nós carregamos, essas tristezas, essas angústias, né? Que chegam nas nossas vidas, que nós procuramos solução nas pessoas, às vezes nas coisas, nas coisas terrenas, né? Mas é somente o Senhor que pode nos aliviar, nos dar aquele alívio, aquela paz, que nós estamos procurando, né? Que muitas das vezes nós não vamos encontrar em ninguém, em nada, terreno, né? Então, que você venha meditar na palavra do Senhor nessa manhã, né? Que você venha meditar em Mateus 11, 28. Porque quando o Senhor fala, Vem a mim, né? Ele está chamando você, né? Ele está chamando, Vinde a mim. Então, você tem pra onde ir, você tem aonde buscar essa solução, que é em Jesus, né? Então, quando o Jesus fala, Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, é só Ele que pode lhe aliviar de tudo isso que você está passando. Então, que você venha meditar. E aqui, eu quero orar por essa rica e poderosa palavra, né? E agradecer, na verdade, e agradecer por essa rica e poderosa palavra nessa manhã. Deus Todo-Poderoso, eu quero te agradecer por essa palavra que falou ao meu coração. E tenho certeza que vai falar com cada um que aqui vai estar assistindo esse vídeo. Que todos aqueles que estão cansados, meu Pai, possam ser aliviados por Ti nessa manhã. Que essa palavra, Senhor, venha chegar no coração de cada um, na mente de cada um, em nome de Jesus. Deus vai trabalhando na mente daquelas pessoas que precisam de Ti nessa manhã. Todos aqueles, Pai, que estão tristes, abatidos, que estão desanimados, que estão pensando em desistir, que estão pensando em parar, meu Pai. Então, meu Deus, não deixe que essa pessoa pare, não deixe que essa pessoa venha desistir, meu Pai. Alcança, Senhor, essas pessoas onde quer que esteja, cada um delas nessa manhã, meu Pai. É assim que eu oro, meu Pai. E é assim que eu agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que todos, meu Pai, possam ser aliviados por Ti, em nome de Jesus. Amém. Então, aqui eu orei, né? E quero aqui falar que foi um pedido esse vídeo, foi a minha irmã Edivanha, lá na cidade de Estreito, Maranhão. Ela falou, minha irmã, manda uma palavra de Deus aí pra mim, né? Então, minha irmã, cheio no seu coração. Espero que Deus venha aliviar todas as cargas que você tem carregado. E que Deus venha abençoar você, sua linda família, né? Que são meus sobrinhos. É Milane, João Lucas, João Hélio. E o esposo dela, que é João Paulo, né? Então, é pra vocês também esse vídeo, né? Que ela pediu pra mim, tá fazendo um vídeo, mandando pra ela. Então, não só pra ela, mas pra todos os meus inscritos, minhas inscritas que vão estar vendo esse vídeo. Que vocês possam meditar mais na palavra do Senhor. Buscar mais refúgio em Deus, né? Porque é só Deus que pode nos aliviar de todas as cargas, de todas as lutas que nós passamos aqui nessa terra, que são muitas, né? Todos nós passamos luta. Seja você servo de Deus, seja você não servo de Deus, né? Mas todos nós somos filhos de Deus, né? E todos nós passamos lutas. Então, aqui eu quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade de estarmos aqui falando do amor de Deus, falando da palavra de Deus. E quero deixar aqui um grande abraço pra todos os meus inscritos, minhas escritas, né? Pra todos. Também quero mandar um beijo pra minha filha Viviana, lá também na cidade de Estreito, Maranhão, pra meus dois netos, né? Que é o Kev, o Azaf, né? Meus dois netinhos, que eu amo muito que Deus esteja guardando eles, livrando eles. E o meu genro, né? Pastor Alcelino Júnior, né? Que é o esposo da minha filha Viviane. Então, que Deus esteja abençoando e guardando cada um de vocês. Em nome de Jesus. E tchau, tchau, meu povo. Até o próximo vídeo.